Esse vídeo foi feito com apoio da loja Panteão. Valoriza as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Acesse o site e confira. E aí, plenautas? Rafael Zazes, formato for a fãs. Estamos aqui hoje gravando o episódio CIMIC. Tentando botar o canal nos eixos aí com esses atrasos que andaram rolando. A gente tá aqui pra gravar o episódio que se chama Princípios da Seleção Não Natural. Então, nada de Darwin aqui nesse rolê. E eu sei que o canal tá atrasado. Tô tentando correr atrás do prejuízo aí, né? Mas essa semana, vou tentar gravar pelo menos esse e o Orzove. E as horas dessa semana fica pra próxima daí. E ainda tem um outro vídeo que eu também quero gravar. Que vocês estão pedindo. Algumas pessoas pediram já. Ali por causa de Guerra da Centelha, tem muita gente que tá confusa da situação dos plenautas. Tá vivo? Tá morto? Onde é que tá cada um deles? Então eu pretendo fazer um vídeo aí de um dossiê, assim, um apanhado geral sobre a situação de cada plenauta. Até pra gente poder continuar aí teorizando sobre Guerra da Centelha. Beleza? Mas vamos então pro conto CIMIC, que tá bem divertido, bem legal. Vambora. Pessoal, o conto vai começar ali com uma turma escolar debaixo d'água, né? Um lance meio Aquaman, meio procurando o Nemo. Esse conto é. Ele é uma mistura, assim, de algumas obras clássicas de fundo do mar, né? Alguns filmes pop aí. A gente pode fazer referências a vários filmes. E, enfim, a gente consegue criar uma imagem mental dessa galera aí. A gente tem aí a professora Madge, que é a líder dessa turma. Tá cuidando desses alunos. Tá aparecendo na imagem aí um desenho do Wesley Burt. Mas esse desenho, pessoal, não é oficial do conto. Esse fui eu que selecionei. Eu fui lá no Instagram da Wizards. E escolhi de lá uma tritã que tivesse pra ilustrar aqui. Porque nesse conto, a partir desse conto, pelo menos, não teve uma ilustração oficial pro personagem. Os outros todos tiveram, tanto que eu tô usando na thumbnail ali, né? E dessa vez não teve. Não sei porquê, não sei dizer porquê. Mas eu escolhi essa aí pra representar a nossa professora. A Madge, ela tem uma turma bem pequena. Porque ela vai explicar, assim, no decorrer do conto, que tem tido uma diminuição da turma dela. Porque ela ainda segue os costumes utopianos. Lembra que a carta da Zegana agora é a Zegana, né? A voz dos utopianos, eu acho. Porque a Zegana é a líder desse movimento. Que é um movimento que acredita na adaptação natural. Na adaptação, né? Ao longo do tempo dos tritões. Enquanto que o movimento que tá muito forte agora, que é o movimento adaptacionista, através aí, né? Do grupo ali da ressurgência. Que é liderado pela Vanifar, que agora é a primeira oradora do sim. Quando ela chegou ao poder da guilda, ela começou a utilizar aí esses meios mais drásticos de modificação. Através do projeto Guardião. Um projeto que busca aí a modificação dos simic mais aptos em super soldados. Já demonstrando aí todo esse clima de tensão que tá tendo em Ravnica. E a Madge, por ainda ser uma professora utopiana, ela tem tido, assim, as turmas cada vez menores. Até que agora ela tá com oito alunos só. E aí ela tá ali fazendo a aula dela. Ela tá com um grupo de alunos estudando um monge, que tá meditando e jejuando há muito tempo. O primeiro desafio deles é descobrir há quanto tempo ele tá jejuando ali e tal. E aí vai falar alguns alunos específicos. Tem a Tissa, que é a melhor aluna da classe. Ela é super espontânea, muito inteligente. É basicamente a líder da turma. Tem o Mico, que quase encosta no monge ali. É aquele aluno que tem em toda a classe, que é bagunceiro, é engraçado, o pessoal gosta dele. Mas não é lá muito inteligente, apesar de ser esperto e bastante corajoso. E a gente tem a Kazira, que ela é uma menina totalmente introvertida. Ela não se relaciona com ninguém, ela não faz amizade, ela não consegue se enturmar de jeito nenhum. Ela também não parece se importar muito com a professora. Eu diria até, eu não tenho conhecimento da área, mas me soa bastante parecido com alguns comportamentos autistas. Talvez tenha algum grau de autismo aí na nossa personagem, a Kazira. Ela não demonstra empatia e tal, só se importa com as próprias coisas. Eu acho que pode ser mais ou menos aí nessa chave. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários. E aí eles estão ali tentando descobrir tal, e pra surpresa da média, quem vai descobrir é a própria Kazira. Mostrando aí um forte poder de observação, ela consegue fazer os cálculos de quanto tempo que ele monge está meditando. Aí ela está ali preocupada, ela fica contente com o desempenho da aluna, mas ela ainda está preocupada. Porque os alunos ali, que fazem parte daquele projeto ali dos alunos para se tornarem protetores, né? Eles estão todos estudando para se tornarem protetores da vida marinha ali. É como se fosse uma espécie de, não sei, guardiões, polícia, algo do tipo ali para os mares. E ela está preocupada porque a turma dela é pequena, tem poucas vagas, ela não sabe se algum aluno dela vai passar na prova. E se os alunos dela nenhum passar na prova, a carreira dela acabou, porque ninguém mais vai querer botar criança para estudar com ela. E daí, para ajudar, chega um outro professor, que é o Ptero. Ele é um tritão já todo modificado, cheio de garra de caranguejo e tal, está aparecendo aí na tela. E ele está com 24 alunos e ele chega realmente zombando ali da professora, tirando uma palha dela. Que a turma dela está cada vez menor. Que ele estava preocupado de que antes eram 80 vagas, agora são só 68. Mas pelo que ele está vendo da concorrência, ele vai conseguir fazer todos os alunos dele passarem. Ele chega fazendo um maior bullying com a professora. E aí depois ele vai nadando super rápido com suas modificações e os alunos dele vão atrás. E aí ela fala assim, bom, beleza, a minha turma é pequena, mas eu vou tirar vantagem disso então. Ela pega os alunos dela e vai para o alto mar. Ela vai fazer uma saída de campo com os alunos. E como todo bom filme escolar de sessão da tarde, dá rolo na saída de campo. Eles estão lá no meio do mar. Tinha ido observar alguns animais selvagens ali. Eles encontram um bentídeo hipnotizante, está aparecendo aí na tela. Ele é uma criatura assim mais pacífica e tal, né? O Mico, né? Que é o alunos, né? O serelepe, ele consegue até encostar na barriga do bicho e tal. E aí eles estão assim nadando até que eles encontram uma criatura que é um predador. Não natural do bentídeo. Que os bentídeos não tinham predadores. Mas depois de algumas modificações do simic e projetos que deram errado, agora eles passaram a ter. E vai se aproximando um crásis elusivo. Também está aparecendo aí na tela. Esse crásis é realmente perigoso. Porque no Magic, a carta dele, ele tem adaptar imbloqueável. E o meu amigo e também padrinho Siri tem um deck de simic. E sempre é um problema na mesa essa criatura. Aí os estudantes se escondem no meio das algas. Estilo peixe no Nemo, se escondendo na Nemona. E aí eles ficam ali até o crásis fazer a sua ação. Que é atacar o bentídeo, matar ele rapidamente e devorar o outro animal. Vida marinha acontecendo ali a todo momento. E aí por causa do sangue, outros crásis vêm e se alimentam também. E sobram poucas coisas ali boiando, afundando daquele bentídeo. E aí enquanto eles estavam escondidos, eles batem, encostam em alguma coisa e começam a ouvir sussurros. E eles olham para trás. Eles estão do lado de um naufrágio. Uma embarcação que veio lá da superfície. Aquilo para eles é uma coisa completamente nova. Porque eles nunca tinham visto um naufrágio. E aí beleza, eles estão ali sem saber o que fazer. O Mico resolve que ele quer entrar. A professora não deixa, mas daí os alunos estão bem curiosos. E aí ela fala, não, beleza, eu vou entrar então. Quero dois voluntários. Aí o Mico prontamente se voluntaria. Afinal ele é bem corajoso. A professora olha para a Tisa, que é aquela melhor aluna dela. Ela desvia o olhar, fica com medo ali, acaba se acovardando. E aí para a surpresa dela, a Kazira se dispõe a entrar. Justo ela que nunca demonstrava interesse por nada. Aí eles entram e lá tem um fantasma orzove. O Mico fica meio desconfiado. Ele pega ali um medalhão orzove que estava preso na parede e tal. E o fantasma começa a falar. E a Kazira se mostra toda interessada no fantasma. E aí, e o Mico meio receoso. Aí a própria professora média, ela vai falar assim. Bom, que bom que a gente veio para cá, porque já está aflorando coisas que eram fracas nos meus alunos. Porque a Kazira está demonstrando empatia, coisa que ela não fazia antes. E o Mico, ele está aqui pensando antes de agir, que também é bom. E o fantasma vai contar que ele é um fantasma orzove, que ele naufragou. Eles estavam indo evangelizar, não sei aonde. E aí eles sofreram ataques de piratas e tal. Acabaram caindo por um zoanote e a embarcação afundou. Todas as outras almas se desprenderam, mas ele não conseguiu. Porque ele está preso ali aos tesouros e as coisas que estão no barco. Aí tem ele, tem uma mala grande e tal. E aquele medalhão que está na parede. Ele pede ajuda deles para chegar na superfície. E a professora aceita, pensando que talvez aquilo seja um bom exercício para a turma. Aí eles resolvem pensar em um plano. Quem tem a ideia é o próprio Mico. Ele vai lá naquele bentídeo, nos restos do bentídeo. Pega a parte que fica na garganta do bentídeo e coloca dentro do barco. Eles inflam aquilo e o barco começa a boiar. Eles começam a levar daí o barco embora. A ideia deles é passar o barco pelo zoanote. O zoanote, para quem não lembra, pessoal, é o nome das passagens que tem do oceano. Porque o oceano em Ravnica ele fica dentro da terra. Ele é tipo grandes bolsões de água salgada que ficam dentro da terra. E passam só por alguns lugares para Ravnica. Justamente esses oanotes são essas passagens. E foi dali também que os tritões chegaram no cime. Eles estão levando o barco. E aí o Krasis passa perto. Eles fazem uma magia lá para esconder. Eles conseguem deixar o barco meio que translúcido. confundindo ele com a própria água. O Krasis vai embora e tal. E quando eles estão chegando no zoanote, a professora fala que ela tem que admitir a beleza das construções da superfície. E tem lá várias lanternas e tal. E tem uns peixes com braço fazendo a guarda em inspeções. Meio que a receita federal ali do cime. E aí o fantasma começa a ficar incomodado. Ele fala, não, vamos para outro lugar e tal. Até que depois de muita insistência ele acaba se revelando. Ele estava com os trapos assim, pano normal. E acaba pegando daí hobbies. Eles transformam com cheio de hobbies e moedas e ouro e tal. Estilo Orzhov padrão. E aí ele vai se revelar como não um evangelizador normal. Ele próprio era um pirata. Porque dentro daquela mala que ele estava cuidando. Eles vão conseguir ver que está cheio de itens cime que tinham sido roubados de algum lugar. E daí eles acabam entrando meio que em combate ali com o fantasma. O Mico vai lá, rouba a bolsa. As duas meninas pegam a caseira e a X. Elas pegam o medalhão e arrancam da parede do navio. Porque a caseira percebe que o fantasma está ligado àquele medalhão. E aí ela... Só que daí a Tisa pega o medalhão e sai nadando. E aí quando ela sai nadando... Agora eu fiquei na dúvida se foi a Tisa ou se foi a caseira que percebeu esse negócio do medalhão. Esse negócio do medalhão. Mas uma das duas percebeu. E ela pega esse medalhão e vai nadando na direção do Krásis. E o fantasma vai sendo arrastado. Conforme o medalhão afasta, meio que puxa o fantasma junto. E ela chama a atenção do Krásis, né? Correndo o maior perigo. Mas joga aquele medalhão na direção do Krásis. O Krásis fica curioso com aquela coisa brilhante. Acaba mordendo ali. O fantasma vai passar agora a ficar preso dentro da barriga do Krásis. Por um bom tempo aí. Até que o Krásis morra. Só que daí o Krásis vai cair e... Tá preso no fundo do mar. E aí beleza. Eles conseguem aquilo ali. Eles recuperam aqueles itens roubados. Levam até o Zoonot. E no Zoonot eles são recebidos por uma comitiva. Porque naquele Zoonot rolava meio que um museu de itens antigos sim. Tendo exposição e tal. Uma exposição sobre a vida do próprio Mumirvig. Figura importante aí do Simic. E aí eles são recebidos e tal. Eles descansam, recebem alimento, água e tal. Leva um tempinho pra se adaptar. Ficar fora da água, né? E aí o pessoal eles conseguem encontrar aquela chave do Mumirvig. A chave rúnica. Que é um item que tava perdido há muito tempo. Tava no meio das coisas do fantasma ali. E aí eles convidam eles já pra conhecer o museu. Porque tinha aquela exposição do Mumirvig. E eles convidam eles pra meio que celebrar a volta daquele item pra coleção sim. Que eles vão colocar num pedestal lá em exposição. Aí o pessoal tá participando ali da exposição e tal. Tem vários outros itens ali. E enquanto tá rolando aquela celebração ali. Aquela cerimônia da volta. Da chave rúnica. O Mico. Que é o garoto hiperativo lá. Ele acaba encostando no pedestal do citoplasto. Quem lembra, pessoal? Lá dos vídeos que a gente fez sobre o começo de Ravnica. O Mumirvig ele tava usando a adaptação através do citoplasto. O que era citoplasto? Era pegar ali uma gosma, né? Uma matéria genética. Colocar numa criatura. Depois de um tempo tirar aquilo e botar em outra. E daí essa segunda vai receber as características da primeira. Então era assim que ele fazia as mutações acontecerem. E aquele pouquinho ali era o último pedaço de citoplasto que existia em Ravnica inteira. Porque quando o Mumirvig ele junta tudo no projeto Crash lá. E depois é destruído. Meio que não sobra nada. Só sobrou aquele pedacinho ali. E aí quando o Mico tava pra encostar, a Mad vai lá e dá um pito nele. Briga com ele. Ele se assusta e acaba batendo naquele negócio. O negócio cai. Mas não cai só no chão. Cai em cima da professora. E aquilo vai cobrindo ela na hora. E procurando quais são as necessidades evolutivas que ela mais precisa. E aí eles acabam meio que sendo presos, né? Eles são levados pra um local lá pra ficar confinados. Afinal eles estragaram a exposição. Mesmo tendo devolvido um item, eles acabaram destruindo o outro. E o que acontece com a professora é que ela ganha tentáculos cheios de olhos. E ela tá hipersensível agora porque ela tá com uma visão muito mais avançada do que ela normalmente tinha. Quem vem livrar a barra deles é a própria Zegana. A Zegana que era a tia da caseira. Ela vem pra limpar a barra da sobrinha, né? Não sem dar uma boa bronca antes. Mas ela acaba conversando com a professora e tal. Consegue ajudar aí a liberar os alunos e a professora também. E a professora convence a Zegana a pensar sobre a possibilidade da sobrinha dela não se tornar uma protetora. Porque quando eles estavam ali naquela exposição, a caseira tinha ficado muito maravilhada com o que ela tinha visto ali. E ela acaba demonstrando aí um desejo de se tornar uma bioengenheira. Coisa que talvez a Zegana não aceitasse muito bem. Afinal a Zegana é uma utopiana. Então a bioengenharia é justamente o que os utopianos não fazem. E daí pra terminar o conto, depois dessa bagunça ali no museu. Eles vão lá pra parte da prova, né? A média vai contar que da turma dela dos oito, seis passaram na prova. Só que não passou o mico, porque reprovou mesmo. E a caseira, porque ela não fez a prova. Mas ela tava assistindo os colegas lá já com hobbies de bioengenheira. Então ela tinha conseguido ali ficar no Zonote. E tava agora vivendo junto com o pessoal da superfície ali. Fazendo o que gostava. E a professora, ela fica contente, né? Ela vai falar até que aquelas modificações que ela recebeu não são de todo ruim. Porque agora com mais olhos ela consegue ter uma turma maior. Ela consegue dar conta de cuidar de mais crianças, né? E o próprio Pitero, que era aquele professor mais arrogante lá, vem falar com ela. Fazer uma proposta de parceria ali entre as turmas. E acaba tendo meio que um final feliz nesse rolê escolar aí do Cibic. Beleza? Vamos pra análise então. Pessoal, esse conto me lembrou muito aqueles filmes de sessão da tarde. Aqueles filmes escolares de sessão da tarde. Um em específico que tem na minha memória, apesar de eu não lembrar o nome, é um que tinha que era de futebol. Que era um professor já meio deslocado. Uma turma de alunos todos diferentes, estranhos e fora do padrão esportivo. E o trabalho dele é colocar aquele pessoal pra jogar bola. E aí com o tempo ele vai descobrindo as fraquezas e medos de cada um e vai construindo um time bom até que no final do filme eles ganham o campeonato. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcou na memória é que o goleiro do time, ele tinha medo de defender pênalti. E toda vez que alguém vinha chutar bola, ele via algo super ameaçador. Tipo um cavaleiro num cavalo, ou então até o cavaleiro sem cabeça, monstros, um índio com espingarda e tal. Era sempre algo bem ameaçador, assim, que acabava aparecendo ali. Ele nunca conseguia defender os pênaltis. Até que no decorrer do filme ele vai aprender aí a se colocar. E aí ele, né, se reafirma e tal, encontra coragem e etc. Então me lembrou bastante esse filme, né, alguma coisa mais escolar. Me lembrou, né, como eu tinha falado lá, procurando Nemo, Aquaman, algumas coisas assim. E é um conto legal de ler, gostei de ler. Ele não tem grandes defeitos, assim, então não tem muito o que a gente ficar falando aqui. Ele foi bem escrito. A gente tem personagens legais, mais de um, né, a professora, né, ali preocupada e tal. Os alunos ali, o bagunceiro, a esperta, mas que não é tão corajosa. Em retrospectiva, que se mostra bastante genial, né, bastante inteligente. Se for ver, é até meio clichê, né, esses personagens não fogem muito do padrão que a gente tem pra esse tipo de filme ou história. Mas, beleza, foi bem escrito, né. Tem ali o antagonista como o professor mais bem colocado na carreira, entre aspas, né. E tem um plot twist no final ali da professora que não queria fazer modificações em si. E por acidente acaba fazendo. E aí ela vai meio que ver que, de repente, a evolução ali, naquele caso, não era tão ruim assim. Tem outras coisas que eu achei legal. A parte deles usarem criaturas ali, até criaturas mais antigas, né. Faz uma referência a coisas antigas ali do Simic, né, criaturas antigas. A parte deles exaltarem o Momirvig como figura importante, né. Principalmente agora que a Vanifar tá fazendo uma coisa mais parecida com o lance do Momirvig do que com o da Zegana, né. Que é de adaptar através de experimentos mesmo, usar ciência pra fazer essa adaptação. E o Momirvig, ele é importante porque ele é identificado sempre pelos jogadores como principal figura lendária dentro do Simic. Porque a gente não sabe quem foi o Parun Simic, né. Qual que é o material mais atualizado sobre a Ravnica que nós temos hoje? É o Artbook que saiu de Ravnica. E no Artbook mesmo, reforçam que ninguém sabe quem é o Parun Simic. Que só se sabe que o nome dele, ou o nome dele começava sendo Simic, né. Ou era um sobrenome dele que acabou dando nome à guilda. Mas ninguém sabe quem ele era ou o que ele era. Se presume que ele seja algo não humano, porque todos os Paruns, eles não são humanos. Começando pelo Simic, poderia ser um Tritão, um Elfo, alguma das raças mais clássicas do Simic, né. A Razia, que era Parun dos Boros. O Cesarzinho, que também não tem carta, mas era um Ogro lá, ou um Ciclope. Acho que era um Ogro. Não, ele era um Ciclope. Não sei. Aí dos Azórios, é a Esfinge, o Azor. Dos Golgari, é aquele Lich, lá o Svogtos. Não sei se ele era Lich ou ele era Elfo. Aí dos Orzórios, são fantasmas, né. Foram humanos um dia, mas agora já eram fantasmas, mortos ali. O Niv-Mizete para o Zizit. Mati-Selesnia, né, que é aquele elemental lá, a alma do mundo, para o Selesnia. O próprio Zadek, que era um vampiro ali dos Dimir. E o Rakdos, né, que é um demônio. Então, nenhum deles é humano. Então, a suposição que se faz é que o Simic não tenha sido humano também. Mas ninguém sabe, às vezes até foi, né. Seria uma quebra de padrão aí dentro dos Paruns. Então, legal eles exaltarem Momirvig, né. Essa coisa da chave rúnica e tal. Então, mostra que o Simic valoriza essa figura do Momirvig, porque ele foi considerado vilão por muito tempo, né. E talvez ainda seja, né. Talvez ainda seja um vilão, mas pelo menos eles estão dando importância para as descobertas científicas que ele teve acabaram ajudando a Guilda ou não. Gostei dessa parte. Gostei também da parte ali do fantasma. Porque no texto vai falando assim, ele vai melhorando a fala, né. Ele começa bem truncado e vai melhorando. E ele vai falando de si como um morto, como não conseguir sair de perto do tesouro e tal. Então, demonstra aí que os fantasmas, os Orzóv, eles têm plena noção de que eles estão mortos e de que eles estão naquela condição de fantasma. E de eles sabem quais são os limites que eles têm ou não para as coisas. Então, isso é muito legal. Porque mostra ali que realmente, né, os Orzóv, eles têm plena noção do que é essa vida após a morte dentro de Ravnica, né. A gente não vê fantasmas de outras guildas. Eu acho que nos Orzóv tem espíritos. É, que eles são utilizados lá. Mas, em geral, nas outras guildas não tem. Tem só mais nos Orzóv mesmo. Acho que, talvez, nos Dimir tem algum fantasma. Nos Orzóv, eles têm uma presença bem grande, né. Inclusive, uma das coisas que eu queria saber é por que a Kaia, ela libertou os fantasmas, né. Essa é uma teoria que rola. Talvez a Kaia, né, uma teoria minha. Talvez a Kaia, ela esteja amando do Bolas, diminuindo o poder dos Orzóv por algum motivo. Ela chegou à liderança para poder sabotar a própria guild. E aí, acho que, no mais, era isso, pessoal. Como é um texto que foi bem escrito, não tem muito defeito. A gente acaba não falando muito mal. Então, o vídeo fica mais curto mesmo. Espero vocês nos comentários. Se tiver alguma coisa, algum ponto que chamou a atenção de vocês, coloquem nos comentários para a gente conversar. Eu tenho dito, né, leiam os comentários uns dos outros para a gente conseguir ter mais uma troca de ideias aí sobre essas histórias. E, em breve, eu devo gravar também já o Contorzóv, que está muito legal. Contorzóv, ao contrário desse, tem bastante referência. E ligação com os antigos contos, que já saíram. Esse conto aqui não teve muita conexão com os anteriores. Mas o Orzóv tem bastante disso. Mas, se inscrevam, curtam, compartilhem, mandem para os amigos. Deixe seus comentários, suas dúvidas, suas teorias aqui embaixo. Se inscrevam no canal, se não for inscrito. Se inscreve lá no Lorenautas, também lá no Lorenautas, esse episódio de Steam que já saiu também. E está para sair o Orzóv, então assistam lá também. E não deixem de dar uma lida aqui no link do Padrinho. É bastante importante essa ajuda financeira para o canal. Se você tiver disponibilidade, ajude o canal. A gente vai continuar aí fazendo as lores de Ovinica. A gente tem o Orzóv para fazer. A gente tem o Orzóv que sai essa semana. E depois ainda tem outras coisas para a gente falar de Ovinica. A gente tem que ir para a segunda trilogia ali, né? De retorno a Ovinica, Gatecrash e Dragon Maze. A gente tem que dar conta dessa lore aí antes de Guerra da Centelha. É o meu objetivo. Para que quando chegar em Guerra da Centelha, todo mundo esteja bastante ciente do que já rolou na história de Ovinica. Porque é bem provável que em Guerra da Centelha tenha muitas referências ao que já passou. Além das coisas novas que a gente já espera, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê em breve ainda essa semana. Valeu! Abraço!